Aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Mike e seu amigo, pé de diversão é aqui, Chumilebs Cachorro? Eu não sou cachorro não? Moço, que surpresa é essa que você vai me mostrar? Você vai ver, moço, você vai gostar bastante, e você vai meio que uma surpresa pra mim também Sério, mas Mike, sinceramente, moço, eu tô com medo de ser alguma coisa ruim, normalmente tudo que envolve o Chumilebs é ruim Relaxa Relaxa, relaxa, o Gutin tá lá, ele tá cuidando já da surpresa, enfim, moço, agora você vai ter que andar de costas De costas, sim? É porque é surpresa, vai andando, vai andando, vai andando Ok, eu sei que tem um vão aqui, tem que pular, aí pulei Pode vir, pode vir, pode vir, moço, tá chegando, tá chegando Mike, eu tô curioso, me fala, posso virar, posso virar? Pera, 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 mais um pouco Para, 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 para Peraí, peraí, peraí Vira, moço Olha aqui, moço, um cachorrinho Que bonitinho Rapaz, ele é bonito, hein Bonito mesmo, Mike, onde você achou esse cachorrinho, moço? Não, moço, eu não sei, ele meio que surgiu aqui no quintal, o Gutin que me vistou e falou pra mim Eu não sei de onde ele tirou esse cachorro Ué, tava ali com a Carla, conversando com ela, ele viu que tem latina, vem aqui fora esse cachorro, que eu aí Cara, que bonitinho, é que você tem, ele tem o nome, ele tem colheira, peraí, ele tem dono? Acho que ele não tem dono, esse é aqueles cachorros meio que selvagens Tipo de rua que foi abandonado, vira-lata, vamos falar assim Sim, sim Eu acho que a gente deu cuidado dele, hein, moço, o que você acha? Ai, Mike, eu não sei, moço, é que tá, a gente já cuida do Gutin, já cuida do Jorjão Você acha que é uma boa ideia, moço, você tem certeza? Ah, moço, é um cachorrinho em defesa, acho que não vai dar nada Tá bom, ok, beleza, a gente pode cuidar dele Mas eu acho, moço, que é o seguinte, se a gente for cuidar do cachorrinho A gente realmente tem que começar a se atentar a alguns detalhes Ele não tem coleira de identificação A gente tem que comprar ração, local pra ele fazer xixi, cocô Casinha de cachorro, aquelas bacias pra colocar ração Tem que ver se ele tem sarna, tem que dar aquelas rejeções nele, tem que cuidar dele, moço Isso tudo leva tempo e dinheiro Verdade, mas a gente pode ir lá no shopping, comprar algumas coisas pra ele O que você acha? Tem pet shop no shopping? Tem, o novo shopping que abriu agora tem Tá, a gente pode levar ele, ele consegue, ele segue você Ele tá balançando rabo, então eu acho que ele tá feliz, não tá? Tá feliz, sim, mas ele tá, eu acho melhor deixar daqui, o que você acha? Tem certeza, moço? Eu cuido dele Você cuida dele mesmo, Gutin, a gente pode prometer? Você promete pra gente? Eu prometo, eu prometo Acho que o Gutin tem responsabilidade em ele Ele, o Gutin é um amante de cachorros Ah, Mike, eu nunca vi o Gutin lá de um cachorro Na verdade, muita gente confunde ele com cachorro e isso deixa ele normalmente bravo Não tem jeito não, hein Eu sei, Gutin, tá bom, enfim Cuida dele, Gutin, qualquer coisa você, sei lá, liga pra gente com... Eu não tenho mão pra ligar É, qualquer coisa a gente chega aqui e vê É, normalmente a gente vai chegar aqui e vai ter uma bomba que vai explodir aqui Mas enfim, de qualquer jeito Vamos então lá, Mike, mas é o seguinte Ahn, você trouxe dinheiro, você tem dinheiro na mão? Porque vai... é caro, Mike Eu tô bilionário, hein Tá, tá bom, vamos lá então Ok Ahn, comprar então, ó, Mike A gente tem que fazer uma lista das coisas que a gente tem que comprar Ração, coleira Coleira, eu falo coleira Coleira A gente precisa também daquela... como que fala? Aquela cordinha também Que faz parte da coleira Eu vou puxar ele Eu meio que tenho que saber a raça desse cachorro ainda, que eu não sei Verdade, hein? Eu não sou muito bom com raça de cachorro não, moço Então, a gente pode ver lá no shopping Lá vai meio que ensinar, gente Eu vou pular aqui Ok, vamos lá então Ok, no shopping realmente dá pra gente ter uma ideia de qual é a raça do cachorro Que é extremamente importante Além disso, Mike A gente vai precisar comprar casinha de cachorro pra ele Nossa, tem muita coisa, moço E a vacinação Eu acho que ele vai ficar perto da casa do Gutinho Ou, sei lá, na entrada da Chumelé Que ele pode servir até de proteção, né? Geralmente tem cachorro de guarda Tem que saber a raça dele Mas, Mike, a gente tem o mais importante de todos A coisa mais importante, moço O nome dele, Mike A gente tem que pensar em qual vai ser o nome do cachorro, moço Porque de que a gente não tem o cachorro se a gente chama, sei lá, de cachorro? Né, não tem muita graça mais de cachorro Enfim, a gente tem que pensar, moço Vamos entrar no portal E quando a gente vai a caminho de lá A gente meio que pensa O que você acha? Pode ser, então No meio do caminho a gente vai pensando Configura lá então pra ir pro shopping Deixa eu configurar aqui Tudo certo? Tudo certo Faz a contagem, então 3, 2, 1 E vai Bora Aí, Mike, chegamos Beleza, o shopping, galera Caraca, Mike O shopping é mais grande do que eu pensava, moço Ih, é o novo shopping É muito bonito Nossa, gigantesco, moço Só que a gente só precisa descobrir Em que andar e aonde fica o pet shop, né? Rapaz, vai ser difícil, hein? Tem um balcão de informação aqui Pergunta pra moça, moço É, eu vou no banheiro e eu já volto Eu tô meio apertado Caraca, tá lotado de gente Ah, acho que o banheiro é aqui Masculino Beleza Que que é isso? Tem sangue aqui? Ai, eu não vou entrar aqui não Enfim Mike, 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 Mike Oi, oi, oi Moço, conseguiu descobrir as informações, então? Então, moço, é no terceiro piso Lá em cima Mike, Mike, esse shopping é meio estranho, moço Rapaz, por quê? Tem sangue no banheiro, Mike Rapaz Masculino, Mike Eu juro, vem cá É maluco esse local, moço Não é melhor a gente ir embora E, sei lá, pra outro shopping O banheiro é sempre nojento Qualquer lugar que você for Mas é que tá, Mike Sangue? Não faz sentido, moço Olha aqui, olha isso aqui, Mike Meu Deus Fecha, fecha, fecha Enfim, fecha Bom, é o terceiro andar, né? Sim, aqui, ó Toma um pouco de dinheiro Vou te dar dois plaquetes, hein? Eita, você tá com... Você tá poderoso Sim, sim, os tesouros Os tesouros do Chumelé Os tesouros do Chumelé Tá poderoso Rapaz, melhor guardar isso aqui Então, o terceiro andar A gente só precisa pegar a escada Em direção, então, ao terceiro É o último andar do terceiro Aqui a gente pode pegar a escada aqui, já, moço Vamos lá Me deu uma fome ali Acho que vou passar no McDonald's antes Ah, não, Mike Você tem certeza? Mac Tô com fome Tá no shopping É impossível você passar no shopping Sem comer alguma coisa É, realmente Toda vez que eu vou no shopping Eu tenho que ficar, sei lá Tem que comer alguma coisa, né? Senão não é ir no shopping, né? Bom, moço Eu não tô com tanta fome Mas eu vou pegar, sei lá Só pra acompanhar você, sabe? Ah, entendi, entendi Eu vou pegar, então, um hambúrguer normal Acho que é um hambúrguer padrão Você vai pegar o quê? Ah, eu vou pegar um de cebola E um refilírio de laranja Eu vou pegar, então, um... Eu acho que eu vou pegar uma soda de morango, né? Strawberry Strawberry, né? Então, aqui Obrigado, moço Vamos sentar em algum momento pra comer, moço? Sim, vem cá, moço Vamos sentar aqui mais um fundo E vamos discutir qual raça é aquele cachorro E qual é o seu nome dele, hein? O que você acha? Bom, então, ó Eu tava pensando em alguns nomes Mas o Mike fez umas ideias bem legais Eu acho que o nome dele poderia ser... Antoniel Antoniel, pai Que nome é esse, hein? Ué, o nome de um cachorro legal É o nome de um cachorro, tipo... Sabe, eu considero que ele fosse uma pessoa chique Entendeu? E que também chama ele de... Foxy Por que Foxy? Ele me lembra o Foxy do Five Nights at Freddy's Mike, não tem absolutamente nada a ver, Mike O Foxy é uma raposa vermelha E ele é um cachorrinho, sei lá Cinza claro, meio caramelo Então qual o nome você acha? Sei lá, Chica? Enfim, vamos pensar A gente pode chamar ele de Freddy Já que você tá falando do Five Nights at Freddy's A gente chama ele de Freddy Que ele parece mais aquele personagem principal É verdade Eu sei que o Five Nights at Freddy's O Freddy, no caso, é um urso, né? Mas ele tem uma cor parecida Sim, sim, sim Então enfim, vamos comer Freddy é um bom nome Freddy, né? Tipo, F-R-E-D-D-I-E É, porque Freddy Fica meio estranho o inglês É, mas Freddy fica mais legalzinho Fica mais cachorrinho, né? Sim, sim Enfim, moço Vamos comer pra gente subir lá E visitar os cachorros Vamos lá Beleza, Mike A gente já comeu então no McDonald's Vamos logo então pro Pet Shop, né moço? Vamos subir lá Sem tração dessa vez Sem banheiro E sem McDonald's É, principalmente banheiro Enfim Tamo no TR Vamos subir aqui Primeiro andar Não é o que a gente quer A gente quer no terceiro andar Segundo andar Caraca Você é meio grande o shopping Né, terceiro andar, Mike Chegamos Olha aqui, Mike Caraca, o Pet Shop é gigante Olha aqui, Pet Shop Caraca Esse é muito grande Né, gigantíssimo Caramba, é tipo uma mega store Que eles chamam, né? Hyper store Não sei, tem o nome que eles falam Quando a loja é muito grande São as grandes lojas do shopping Né, vamos entrar então Vamos entrar? Vamos, vamos Nossa, Mike Olha que da hora Eu mostro os quadros com os cachorrinhos, Mike Olha esse cachorrinho aqui Que bonitinho Olha que da hora Que da hora esse cachorrinho aqui Olha, tem uma moça aqui Oi, moço, tudo bem? Ah, deixa eu ver Seja bem-vindo Seja bem-vindo à loja de Pet Shop Fiquem à vontade Obrigado, hein Olha que da hora, moço Olha os quadros aqui Com os cachorrinhos Enfim, moço Vamos ver qual raça de cachorro tem aqui Ah, vamos ver Vamos olhar então Desculpa, qual que é do nosso? Ahn Pri, esse aqui parece constante, Mike Parece mesmo Acho que esse aqui, hein Esse aqui é da raça Beagle Então, o Freddy é um Beagle? Beagle, no caso? Sim, o Freddy, não o Freddy É, Freddy O Freddy, me perdoa, hein Tô esquecendo Mas tem um clássico aqui Eu queria ter um Dálmata, hein Olha só Eu também, hein Eu gostava do filme Se tem um Dálmata Enfim, vamos ver aqui o que tem Tem aqui o Poodle Ahn O Poodle aqui Olha que legalzinho Ele é banana no rabinho Ele tá feliz, moço E moço Esse Golden Retrieve Que tá meio animado até demais, hein Olha só Ui, tá pulando Em Golden Retrieve Eu acho que é uma raça que eu mais gosto de cachorro, Mike Eu achei muito bonito Eu também, mais bonito Eles são bem mercadões e tal Aqui o Boxer Olha só Será que Olha, Mike Sabe quem que é esse Boxer? Será que? Quem? O Popó Não Isso é piada Porque o Popó Não tem um Dadebox Ou muito ruim É o melhor eu ir embora Mas enfim Vamos continuar aqui Eu tenho o Collie O que é isso aqui? É o nome de um cachorro? Eu acho que é o nome de um cachorro É uma raça? É Collie? É Eu não conheço O melhor de todos O melhor de todos Esse aqui é o melhor de todos, Mike Sabe um youtuber que tem esse cachorro Que eu acho muito legal? Eu sei O Authentic A galera da AP é muito louco Eu sei O meu nome dele é Shake, né É Shake Shake O Piroi Pai também tem O cachorrinho que é o Pug Que é o Edgar Que ele tem Edgar A Kéfera Também tem esse Que é a Vilma Tem um monte de gente Que tem Pug Eu acho o Pug bem fofinho Eu também acho Tem um Sombernado aqui O Sombernado é legal Sabe de onde o Sombernado vai, Mike? Não sei Do Beethoven Sim, aquele filme Beethoven Eu acho que galera Sinceramente Eu acho que daqui a pouco Vai lançar o Beethoven 26 Porque eu nunca vi tanto filme Que tem tanta sequência Eu vi que você ia mudar de cachorro Um monte de vez É meio triste, hein Nossa, eu fiquei triste Eu achei que era só o mesmo E aqui também tem o Doberman Que é um cachorro mais de De casa Que é um cachorro meio policial, né Acho que tem aquele filme K9 Eu acho que tem o Doberman nele É sim, é o Doberman Ou não, acho que o K9 É um pastor alemão É um pastor alemão? Mas acho que também tem Um também do Doberman E tem o Spitz alemão Que é um cachorrinho pequenininho Parece um esquilo É cachorrinho de madame Ah, entendi Bom, aqui a gente já deu uma olhada Bom, moço Vamos então voltar O foco que é comprar Então os itens Que devem ser nessa lojinha Do lado, né Sim, pra gente Tem uma seção aqui de vendas Sim Olha, Mike O Doberman aqui, moço É o Doberman, não é? Ou não? Não, é aquele salsicho Acho O cachorro salsicho Ah, entendi Ok, aqui tem Esses outros cachorros Que eu não sei a raça Eu nunca sei direito A raça de cachorro Mas enfim Olha só Então, o que a gente vai comprar aqui, Mike Agora é a hora de gastar dinheiro Hum, rapaz, hein Aqui tem uma casa grande Uma casa pequena E pro jeito esse vé O que é que vende? Deixa eu ver Oi, moço, tudo bem? Nossa, Mike Aqui, ó Vendemos coleiras, ações E diversos itens Para seu cãozinho Ó, Mike Ele vende vários tipos de colares Sendo os colares as coleiras, né São cores Tem cores diferentes Ele vende um biscoito de cachorro Ração Hum, a cordinha Hum, a casinha pequena e grande E alguns bichinhos Para ele poder brincar Caraca, Mike Ele vende até um hidrante Rapaz, então hidrante Porque o cachorro fez xixi Eu acho que deve ser Tipo uma decoração Vamos dar uma olhada, Mike Vamos decidir o que a gente vai comprar E depois a gente volta aqui E conversa com ele Moço Não, tem que passar no caixa Ah, tá Entendi Que susto Ok, beleza Ó, Mike Ele tem alguns bichinhos Esse aqui Tem a ração aqui Hum, deixa eu ver Olha aqui o hidrante aqui do lado, Mike Olha que legal O que você acha que a gente pode comprar? Ó, vamos sim Eu peguei a verde Você quer que eu pegue uma azul também? Para as cores da Film Labs? Ah, eu acho que pode ser Acho que é uma boa Vou pegar A casinha Você acha que ele precisa de uma grande ou uma pequena? Eu acho que é Ostentação, fala do normal Acho que é grande Ah, grande Então vamos pegar uma casinha grande Hum, o colar Vamos fazer a mesma coisa que você fez com o potinho de ração Vamos pegar um azul, ok? É, e um verde Rapaz, e um verde Vou pegar aqui o Boa Peguei aqui o azul O que ele vende aqui mais, esse homem? Pera aí, você pegou Aqui, tá aqui o azul Hum, deixa eu ver Ele vende também alguns bichinhos de pelúcia e tudo mais Pera aí Eu conheço o bichinho de pelúcia Esse aqui é o Fredinho É o Fredinho o nome dele? Acho que sim É o Fredinho Eu meio que peguei na casa do Homer E ele tá sendo a venda Tá vendo aqui Você perdeu o seu Enfim, eu acho que melhor a gente não comprar não Que se não a gente vai misturar as coisas Hum Porque o nome deles são parecidos, né E tudo mais A gente tem que pegar a coleira Na verdade, aquela guia, né Que eles falam, né Sim, sim Eu acho que no geral só Mas que pega um biscoito Hum, doce a gente Para a gente poder Ó, vou comprar a casa grande Ok, ó Já tô com a coleira aqui na mão Comprado 2 sacos de ração 5 sacos de ração É, alguns biscoitos pra ele, né Que ele deve gostar bastante Hum, alguns brinquedos Um porquinho Uma ovelhinha Ok Ah, Mike Lembra de cobrar Duas coleiras Que eu já peguei Já tá guardado comigo Tá, eu vou dar uma olhada Com os cachorros aqui Olha, galera Sinceramente eu gostei demais E uma coisa que eu não percebi Mike, sabe que tem outra Placa aqui desse outro lado De outro cachorrinho Só que eu não sei descobrir Qual é a raça dele Rapaz, esse parece aquele doge, né Não? É, verdade Parece que lá Que é tipo um meme, né Verdade, verdade Sim Legal demais, hein Eu gostei de ir pra cá No Pet Shopping Eu sei, eu queria adotar Todos os cachorrinhos aqui Pra filme leve Só que nem eu acabei Né, não tem como, né Mas legal, hein Gostei bastante aqui O shopping novo, Mike É bem bonito, hein É bem completo A gente poderia voltar aqui Várias outras vezes Pra, sei lá Dar uma olhada No shopping Só o cinema Essas coisas Seria interessante mesmo, hein Né, mas Bom, tá na hora de ir embora, né Moço Vamos lá, então Vamos embora agora Porque já tá tarde O cachorrinho deve estar com fome E sabe lá o que o Coutinho Tá fazendo com esse cachorro, hein Nossa Não pensa, não pensa Eu acho que se a gente pensar Acontece, sabe aquela coisa assim Não pensa que acontece Sim, sim E o Coutinho, você sabe Que ele é responsável Meu Deus Muito responsável Enfim, vamos lá, então Pra casa Pra Chumeléves Ó, Mike Eu acho que com esses mimos Que a gente comprou pro Freddy Ele vai ficar bem feliz O Fredinho Peque Eu precisei ir no banheiro Moço Nesse banheiro você não pode ir Mike Nesse banheiro você é melhor Você não ir Mike Vou segurar até Chumeléves Aguenta até Chumeléves Nem pensa Nem pensa Eu entendi o que você queria fazer Eu percebi Que você ia entrar Percebi, então vamos logo Então vamos logo Vamos logo 3, 2, 1 Pula, Mike Pula Chegamos em casa Finalmente Mike, você quer ir no banheiro agora? Você quer ver o que aconteceu com o Coutinho? Com o Fred? Melhor pro Coutinho Eu tô meio que, sei lá Curioso Ok, vamos lá então, galera Vamos correr então Já tá com os equipamentos aí Galera E vamos montar a cabaninha Casinha dele lá em cima Que eu acho que vai ficar bem legal, moço Sim, vamos lá, hein Vamos ter que subir pelo elevador, né? É, então A gente vai ter que subir pelo elevador Mike Eu tô sentindo, Mike Nenhum tsunami Nenhuma explosão Nenhum alvo nuclear Nenhum alienígena O PC não tá morto Nada, é barulho Tudo calmo Eu acho que ninguém morreu Nada aconteceu Tranquilo aqui também Nenhuma bomba Nenhum vazamento de gás Algum cheiro ruim? Não, não, não Vamos subir Mas pelo jeito dessa vez Que não aconteceu nada Será? Aí que tá, Mike Eu acho que é a primeira vez Em, sei lá 426 anos Onde nada acontece, moço Ah, moço Vamos ver Eu tô sentindo Vai ser agora, galera Vai ser agora Que vai acontecer alguma coisa Vai ser agora Vai ser aqui no vidro Não, não olha Não, não olhei Não tô vendo nada Não tô vendo nada Não olhei Nada? O Gotim não explodiu nada? Peraí Gotim O que que tem ali na frente, moço? Eu não sei Vamos lá ver Corre, corre, corre Gotim Corre Então, nessa série Morre muita gente Mas não vou spoiler pra você, não O que que vocês estão vendo, Gotim? Tô vendo quem mostrou Com o cachorro aqui, hein E você tá dentro do sofá, Gotim O que que aconteceu? Eu caí aqui dentro Ele não quis me ajudar Nossa, Gotim A gente tira você daí Quebra aí Aí, beleza Gotim do céu Você tá vendo Game of Thrones Com o Fred Ué, tá gostando Eu quero sentar E correndo O Gotim tem um ponto, hein Ele tem um ponto mesmo Mas, Gotim A gente já decidiu o nome dele O nome dele vai ser Fred O que que você achou? Ah, mesmo? Que nome ruim, velho Qual que é a ideia De nome que você tinha? Qual que é o Jorgeão? Jorgeão? Ué, nome de cachorro Mancara isso aí Mancara isso aí, hein, Gotim Coitado do Jorgeão, hein, Gotim Mas você acha que é um bom nome? Pode ser É, pode ser mesmo Então vamos fazer o seguinte, Gotim Você precisa cuidar do Fred Por alguns segundinhos Alguns minutos, na verdade Pra eu e o Mike Conseguir organizar O lugarzinho Onde ele vai ficar A partir de agora Aqui na Shumelabs Porque a gente realmente Vai manter ele aqui, tá, moço? Sim, mas aí que tá A gente tem que pensar Qual lugar que vai ser Que lugar que você acha Que é um bom lugar Pra meio que Deixar o cachorrinho lá Então, Mike Eu acho que não pode ser Muito longe da Shumelabs Nem perto da casa do Gotim Por questões de segurança Entendeu? Então vamos fazer mais ou menos Ali perto do lugar Onde a gente normalmente Descarrega as encomendas Ou pacotes Que a gente recebe É, por aqui, ó Boa ideia Aqui, ó O que você acha aqui, ó É um bom lugar Então vamos começar a montar Mike ficou perfeito, moço Ficou bonitinho Eu acho que o Fred, Mike Tá balançando o rabinho, hein Rapaz, até eu gostei Eu posso morar aqui, não? Gotim, a sua casa É bem maior que isso, Gotim Outra, você tem a cara lá Ah, mãe, que desconfortável, hein Não Você vai ficar Quem vai ficar nesse lugar É o Fred E só o Fred Então, Mike Se o Jorge não comer A ração do Fred Eu ajudo pra você Que é o fim da picada pra mim Só comer a mesma cara dele Obrigado, Gotim Boa, é isso mesmo E, Mike E a coleira verde Ficou bonitinho com ele Mas eu acho que Azul escuro Ficaria bem mais bonito Ah, Fê A gente pode trocar Durante, sei lá Durante as aventuras Né, e o Fred Pode acompanhar a gente Durante as aventuras Não, aqui Isso é um bom ponto, moço Sim, ele pode vir com a gente Se ele quiser, né Mas é que ele consegue Imit lutar também Bom, moço A gente vai ter que descobrir Mais pra frente Mas, enfim, né, moço Acho que é só isso mesmo, né Eu acho que é isso Ele tem aqui tudo O que ele precisa A ração, o hidrante A casinha dele Os brinquedinhos dele E ele tá livre aqui Pra andar por todo o complexo Vamos dizer assim Da Shumileves, né, moço Sim, vamos deixar ele Ganhar ladão Vamos deixar ele aqui Pra andar onde ele quiser E se ele quiser ir, ele vai Exatamente Mas então é isso, galera Esse episódio vai ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Aqui desse episódio E também do nosso novo companheiro O Fred Se você gostou, galera Deixe aí o favorito nesse vídeo E confie na descrição Para mais informações, né, moço Isso mesmo, galera Então até o próximo vídeo Tchau Tchau